meninas as meninas gravou um vídeo colocou no meu YouTube e eu nem vi quando eu fui ver eu retirei o vídeo morro de vergonha não moço não pode ser senão que que é isso mas parece que eu vi vídeo seu no YouTube lá você falando entendeu vai não precisa ter isso não tem que pedir a Deus para eu vou levar essa vergonha embora que dá tudo certo minha amiga é o senhor de pedraza Elisângela boa noite é o senhor Naldo móveis boa noite amigo Elisângela boa noite para você Alcione e para todos na live essa Elisângela é canal apoio gente ela é de quem aí vocês sabem falar Elisângela você é um canal você é um apoio quer que te modera Vanderleia é é moranguinho muito é suquinho aí pessoal muito obrigado aí pela presença de cada um de vocês Alcione batendo palminha isso Vanderleia muito obrigado Rafael eu já te abracei não sei se você já viu a caixinha que eu deixei aí pastor Rafael nossa amiga Vanderleia já te abraçou e já deixou caixinha lá também viu ela está dizendo aí vamos que vamos pessoal vamos botar um chat para subir aí seja todos bem-vindos aí na nossa live Vanderleia Olá Alcione boa noite aí nossa amiga Alcione Vanderleia tá te dando boa noite aí ó vamos cumprimentar ela também e ela acabou de chegar aí na nossa live nossa amiga Alcione Alcione vamos que vamos gente linda isto vamos que vamos pessoal vamos vamos interessa as três horas de live está tá faltando 18 minutos vamos vamos que vamos nossa que águas mais bonita gente Diego live do show papai chegou nosso amigo Diego vai vamos cumprimentar nossa amiga Alcione que acabou de chegar aí Diego ó ó o trabalho da nossa amiga Alcione gente que maravilha de água que lugar mais lindo muito bom gente ó nossa senhora olha vamos que vamos vamos Diego Diego live show papai Rafael abençoado Alcione vou lá vou lá no seu trabalho com três apoio aí Alcione ó mas pastor Rafael vai lá no você com três apoio Alcione é ok Vanderleia boa noite flor e é isso tá te dando boa noite aí Vanderleia nossa amiga Alcione vamos que vamos vamos voltar para subir vamos interessa as três horas de live aí para nós e todo mundo descansar a gente que amanhã o batido é feio aí vou chegou nossa amiga mais lá enfim mais lá de Santos brother verco branco e o novo live obrigado mais lá pela sua presença minha amiga ó gratidão mesmo do peito aí para você ó entendeu tem trabalho novo lá mais lá vai lá ver meus trabalhos lá do rio lá você vai gostar minha amiga que eu pus hoje viu vai lá e dá uma conferida lá nos trabalhinhos do Santos mais lá final friend e isto minha amiga seja bem-vindo aí pessoal vamos dar um boa noite para nossa amiga mais lá enfim é nossa amiguinha lá na Índia eu muito obrigado aí pela presença de cada um vida do sítio com Ezequiel E aí o emojôzinho vamos que vamos pessoal seja bem-vindo aí na nossa larga aí muito obrigado aí pela presença de cada um de vocês o Santos fica gratificante aí pela presença de vocês aí viu muito obrigado mesmo vamos chegando para cá vamos fazendo amizade vamos interar as três horas faltando contagem regressiva faltando dezesseis minutos para terá três horas de lágrimas cinquenta joinha e oito pessoas na live que coisa boa gente obrigado mesmo viu só tem agradecer vocês Alcione vida no sítio boa noite aí vem nosso amigo vida no sítio Alcione dando boa noite Karina muita figurinha vamos que vamos pessoal vamos se abraçando vamos deixando castinho no amigo vamos conversando trocando ideia que se entende vamos que vamos não para Alcione cheguei agora amigo santo opa o treino tá carrendo tudo aqui vamos que vamos e e e sempre apareceu aqui meu amigo e vamos ver aqui o que que aconteceu o o pessoal tem de uma zebra aqui viu e vocês estão me escutando